E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para começar nosso novo modo carreira no Brasileirão. Muito bem, vamos que vamos. Se você quiser também jogar esse modo carreira, jogar o Brasileirão no FIFA, eu tenho um link aí na descrição do FIFA Mania News. Vale lembrar que esse mod é apenas para computador, infelizmente para consoles não tem como a gente instalar mods que adicionam o Brasileirão. Mas se você quiser ver e saber mais, link na descrição, tá bom? E claro, começando um novo modo carreira, muita gente vai estar chegando no canal, então seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever, me seguir no Instagram, me segue lá na Twitch também, tudo aí na descrição, seja muito bem-vindo, bem-vindo a essa nova jornada, vamos que vamos, quero contar com a ajuda de vocês. Então comenta aí contratações, dicas, sugestões, a vontade que eu vou ler todos aí, tá bom? Então por favor me ajudem nessa nova jornada, então vamos que vamos! E o time que nós vamos jogar será o Botafogo de São Paulo, o time mais perto da minha cidade aqui, a cidade que eu moro não tem time profissional, apenas amador, então acho que fica legal, porque assim, eu fico basicamente a uma hora, por exemplo, se eu quiser assistir o jogo do Botafogo na vida real, então acho bem interessante. Então esse é o time que nós vamos jogar, bora pra cima deles, começar na segunda divisão, vai ser uma série bem desafiadora. Tá aqui as configurações que nós vamos usar, esse mod aqui adiciona o real, então a gente pode utilizar a moeda nacional, então é bem interessante. Eu tô acostumado com o euro, então se eu confundir alguma coisa eu peço perdão. Legal que também esse mod adiciona os estádios, então é muito bom, então é da pra gente estar jogando no nosso estádio, na nossa casa. Então, ultimate, os sliders estão na descrição do vídeo, vai lá, se você clicar e assistir o vídeo do cara lá, que ele é o slider basicamente igual ao meu, tá bom? Então bora pra cima deles, bora seguir aqui. Vamos dar uma olhada na expectativa geral da diretoria, categoria de base, pelo jeito as coisas são bem tranquilas de maneira geral, como a gente pode ver, mas contrate um jogador da base, é posição de meio campista, a gente tem que achar um jogador de meio campo na base, beleza. Exposição da marca, mantenha uma sequência de pelo menos 85% de público em 5 partidas consecutivas em casa, acho que se o time estiver em boa fase é possível que a gente consiga. Finanças, dentro de 3 temporadas aumentaram o valor do seu clube em 25%, também acho que é tranquilo. Sucesso nacional, olha, isso é difícil, hein? Campeonato Paulista chegar a semifinal, Copa do Brasil chegar a 16 avos de final, Copa do Brasil vai ser meio que na sorte, dependendo do chaveamento pode ser que a gente consiga. E Brasileirão Série B lutar pelo título da liga, é, sucesso nacional é bem complicadinho. E o SESC Continental não tem, porque a gente não participa de nenhuma competição internacional. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma comissão de base, o nosso time não tem tanta grana assim, então a gente tem que tentar achar joias na base e evoluir esses jogadores para jogarem no time e futuramente também gerar um lucro legal para o clube. Então a gente vai contratar o olheiro mais topzera que tem aqui, que é o Hernan Sifuentes, é basicamente quase metade do nosso dinheiro, mas eu acho que vai dar um retorno legal e o olheiro fica para o resto da vida aí no nosso time. Então a gente vai contratar esse cara aqui, que ele é topzera. Então vamos criar uma rede de observação aqui no Brasil, qualquer 3 meses, vamos ver o que ele acha aí. Pode ser qualquer jogador de qualquer posição vai ser útil aí, então vamos deixar só apenas 3 meses para não gastar tanta grana assim também. Então vamos criar a rede de observação. Então depois desse investimento inicial aí na base, um investimento bem pesado, basicamente metade do nosso orçamento, sobraram aí 22 milhões de reais, que não é muita grana não, dá para a gente tentar trazer alguns jogadores e deixar o elenco mais forte. E muito bem, vamos fazer assim como o Botafogo do Rio de Janeiro, vamos trazer um japonês para o nosso time, vamos atrás do Nakamura, uma lenda do futebol japonês, 39 anos, é um jogador muito bom, muito legal aí, bate e falta muito bem, e é um jogador que a gente tem condição de pagar para trazer, então bora conversar aqui para ver se ele vem para o nosso clube. Vamos propor 2 milhões e 400 mil reais, vamos ver o que eles acham. Eles pediram mais grana, vamos oferecer 2 milhões e meio, 2 milhões e meio é uma trilha legal para o Nakamura aí, já há 39 anos, vem para ser a experiência do nosso time, vamos ver o que eles acham, beleza, bora negociar com o jogador. Já pensou o confronto na Série A ou na Copa do Brasil, Nakamura contra a Honda, ia ser muito louco. Vamos enviar essa oferta, eu só removi o bônus, vamos ver o que ele acha, vamos ver, pedir um pouquinho mais. Então seja bem-vindo Nakamura, um ídolo japonês aí, vem aí para esplandir a marca do Botafogo de São Paulo, lá para a Ásia e assim por diante. Então está aí a chegada de Nakamura, já ganha a camisa 10 do Botafogo, que negociação agora, uma rivalidade entre Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto e o Botafogo do Rio, os ambos têm japoneses. Recebemos uma oferta de empréstimo pelo Edson Silva, nosso jogador de 20 anos, 56 de overall. Vou estar aceitando, pode ser uma boa oportunidade, se ele conseguir ir para o time, se ele entrar em acordo com eles, é uma boa oportunidade para ele poder evoluir o overall dele aí, e quem sabe voltar no futuro. Recebemos uma oferta para o nosso goleiro, Darley, de 66 de overall. A gente vai estar recusando, tá bom? Eu ainda não tenho nenhum goleiro topzer assim, então vou esperar um pouco aí, não vou vender ele por enquanto, ele é nosso titular. Recebemos uma oferta de transferência pelo Plínio, nosso zagueirão aí, 66 de overall, porém já tem 35 anos. Eu acho que eu vou estar aceitando, a gente pode trazer algum outro zagueiro aí mais jovem assim por diante. Então bora aceitar, é um preço legal. Recebemos uma oferta de empréstimo pelo Léo Gregório, vamos estar aceitando aqui. E também recebemos uma oferta de transferência pelo nosso goleiro, Darley, de novo. Os caras querem levar ele embora, só que dessa vez ofereceram 3 milhões e meio, né? É, caras, eu estava dando uma olhada nos goleiros, eu acho que tem algumas opções legais para a gente trazer para o time, então vou aceitar agora. Vamos pagando um pouquinho mais, né? Recebemos uma oferta de empréstimo pelo Jonathan Felipe, vamos estar aceitando também. Recebemos uma oferta do Cruz Azul pelo Wellington Bruno, e ele pode valer até quase 9 milhões e meio de reais, hein? Eu acho que se a gente vender, dá para trazer um jogador legal aí para a posição. Então, cara, se eles estão oferecendo 8 e 200, dá para pegar pelo menos uns 9 e meio, né? Uns 9 pelo menos, bora negociar aqui. Vou colocar o tanto que o olheiro falou, vou colocar o máximo, vamos ver se eles aceitam. Beleza, aí sim. E como é possível sair daí do nosso jogador, eu acho que vou atrás do Cesar Mander, jogador chileno, 20 anos, jogador relativamente bem rápido. Ele até que evolui um pouquinho pela idade, deve evoluir alguns overais aí, então pode ser um jogador com poder de revenda bem interessante. Então, bora por compra, ele vale entre 9 e 212. Se a gente pagar 9 e meio, já está legal. Obviamente, eu vou começar oferecendo um valor bem abaixo, 8 milhões, vamos ver o que eles acham. Aceitaram 8 milhões e colocaram uma cláusula de 1%. O que a gente faz? Aumenta, tipo, um dinheirinho. Vamos ver se eles aceitam 8 milhões e 1, 8 milhões de reais e 1 real. Beleza, aí sim. Vamos oferecer aqui 22 mil de salário, vamos ver o que ele acha. É um salário legal, hein? Diz que sim. Beleza, seja bem-vindo, meu querido. Por enquanto, esse aqui é o nosso treino inicial. Assim que for chegando os jogadores da base e outras promessas, a gente vai mudando, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai treinar o time assim. Recebemos uma oferta de oferecimento pelo Leandro Amaro, uma oferta de 4 milhões e 150 mil, e a gente vai estar aceitando também. Recebemos a oferta de empréstimo pelo nosso meio campo Felipe, a gente vai estar aceitando, tá bom? Bom, até então, todas as negociações que a gente aceitou, todas deram certo, tá bom? Só faltam algumas aqui para concretizar. E recebemos uma oferta milionária pelo Bruno Moraes, cerca de 10 milhões. E, cara, a gente vai negociar e tentar pegar uns 11, hein? Vamos negociar isso. Se a gente vendeu o Bruno Moraes, dá para trazer um atacante da hora para o time. Vamos pedir 12, porque eu sei que aí provavelmente eles vão chorar. Vamos ver se eles aceitam 12 milhões de reais. Aceitaram, aí sim. Recebemos uma oferta de empréstimo pelo Pablo, a gente vai estar aceitando, tá bom? E recebemos uma oferta de transferência pelo Luqueta, e a gente vai aceitar, ele tem 57 de overall, vou estar aceitando 1 milhão e 300, tá ótimo. E recebemos mais uma oferta topzera do Notchran Forest pelo Nadson, estão oferecendo 12 milhões e 700, ele pode valer até 14,5 mil. Vou negociar aqui, vamos ver o que acontece. Jogar o preço lá em cima, porque provavelmente eles vão chorar. 15 milhões, vamos ver se o Notchran Forest já aceita. 14 milhões e meio, vamos ver se eles aceitam. Beleza! Vamos em busca de mais um japonês para fazer companhia com o Nakamura, vamos em busca do Nagai, é um jogador muito rápido, tem 30 anos, então como ele tem basicamente 95 de pace, mesmo que ele perca o overall, ele vai chegar no mínimo 85 de velocidade, que ainda é muito rápido. Então bora trazer ele, dá um valor caro, é bem caro para os nossos padrões, mas a gente vendeu alguns jogadores aí, e eu acho que é a chance de trazer e fazer uma dupla Nakamura e Nagai, vai fazer um regacinho na Série B, vamos que vamos. Vamos propor 13 milhões, que é o valor dele, vamos ver o que eles acham, acho que eles vão falar que não. Beleza, até que ficou próximo do valor que a gente está disposto a pagar, legal, pedindo um pouquinho a mais, diminui 200 mil ali, 13 milhões e 300, aí sim, muito bem, ele ganha 47 mil, vamos oferecer 50 mil de salário, 50 mil, acho que é um valor legal, 50, não, 5 mil não, 50 mil de salário, já pensou velho, dois japoneses aí, a gente está expandindo a marca do Botafogo aí, para o senhor, a parte asiática, assim como o Botafogo do Rio, já pensou, os japoneses vendem aí, três jogadores do Japão, atuando pelo futebol brasileiro, certeza que os caras vão começar a comprar camisa, né? Beleza, aceitaram, aí sim, seja bem-vindo ao nosso japonês voador. Então assim ficou o nosso time, depois dessa primeira parte da janela de transferências, Nagai, nosso novo camisa 9, por assim dizer, 95 de ritmo, o legal dele é que ele tem bastante fôlego, a 94 de fôlego, isso é muito bom, pois a Meiyuko, camisa 10 Nakamura, muito técnico, é o nosso ganso japonês aqui, Nakamura bem, bem legal, bate uma falta muito bem, bate pênalti, aí vem o Munder, o senhor chileno aqui do lado, o novo Alex Sánchez, por assim se dizer, Marcos Vinicius, um jogador que está evoluindo bastante, Naldo e Pablo na volância, depois vem aqui Gilson, Didi, Luiz Otávio, Maicon Silva, e o nosso glorioso Thiago Cardoso, e ainda tem os jogadores da base, quem está esperando o Olheiro vir, trazer as novidades, que com certeza, o jogador da base nesse time, evoluiu um pouquinho, já está jogando, e aqui tem todo o time do banco de reserva, mostrar para que eu tornei vocês, os jogadores que a gente tem, tá bom? Então por enquanto é isso. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Michael Bolt, lá vem Michael Bolt na ponta Vamos marcando aqui certinho, vai meter cruzamento Não, vai dançar pelo jeito Cruzamento, Ribamar Olha aí, será que hoje tem gol do Ribamar? Chegou com perigo Olha o Nagai, olha essa bola pro Nagai Lá vem o japonês, ele contra o goleiro Vai Nagai! É por isso que eu trouxe ele por causa da velocidade 1x0 FUTFIRE de São Paulo Vamos, time Botafogo de Ribeirão Aí sim, hein Que bolinha pro Nagai Já pra abrir o placar Que bola enfiada, hein Achei longe esse jogador aí Fui lá observar o Japão Pra trazer um jogador de qualidade pro nosso time Que a gente teria dinheiro pra trazer E o Nagai abre o placar Vamos, time Ribamar, Ribamar é fatal Sai daqui, Ribamar Sai daqui, não Ramon Boa, boa E lá vem o Cano Sai daqui Sai daqui Luiz Otávio Boa Maldinão Nakamura Olha o Nakamura Tocou pro Nagai Segura, Nagai Segurou Segurou bem Calma Segura Toca pro Nakamura Vai Nakamura Que dupla é essa 2x0 É gol dos japoneses Nagai agora dá assistência pro Nakamura Ampliar o placar Segundo é x que a gente cria, velho A gente só tá segurando o Vascão Vascão toca, 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 toca E não chuta Parece futebol brasileiro mesmo Que os caras Tocam de uma posse de bola Mas não pode chutar Boa Nakamura 2x0 Que partida do fogão E tocou Boa bola Ribamar Tiago Cardoso Defende bem Ó o Ribamar aí Ribamar tocou Boa bola Iago Pikachu Lá vem o time deles Que jogadinha com o Thales Magno Meteu o cruzamento Tira Vamos fechar a casinha Time Iago Pikachu Lá vem Iago Pikachu Tocou pra trás E lá vem cruzamento Dominó Olha o gol Tiago Boa defesa Quase gol do Vasco O treinador tá mexendo no time Lá vem Michael Bolt Quem sabe na bola parada Meteu o Guarim Também deixar o Guarim no banco É sacanagem Boa Tiago É pressão do Vasco Como tá sendo a partida toda Lá vem eles A gente vai marcando Tentando fechar os espaços Não deixar eles arrumar Espaço pra chutar A gente tá conseguindo até então Falta pouco Thales Magno é craque Sai daqui Cano Thales Magno Olha o gol Gol Do Vasco A esperança é a última que morre Gol Boa jogada Thales Magno se apareceu E achou bem A gente ficou meio afobado na marcação Boa bola do Thales Magno O goleirão ali Quase defende Boa Gol do Benítez Vamos que vamos E tá acabando o jogo Vamos conseguir a classificação Pra próxima fase da Copa do Brasil Boa Botafogo Vamos que vamos 2x1 Golos asiáticos Nagá e Nakamura Decidem pro nosso time Que contratações O Vasco aí Deu azar de pegar o fogão E a gente consegue Boa time Valeu Benítez fez um gol Entrou e marcou Mas o Botafogo Tá na próxima fase O Botafogo de Ribeirão Preto Boa time Aí sim Só deu um Vasco essa partida Vocês vão ver Provavelmente na posse de bola Olha a posse de bola A gente jogou por duas bolas E fez os dois gols Porque só deu o Vasco mesmo Então o Bruno Moraes Foi vendido Recebemos aí 9 milhões de reais E recebemos uma oferta Transferência pelo Lucas Mendes Vamos dar uma olhada aqui 2 milhões e 200 Acho que eu vou estar aceitando Lá pro Figueirense Vou aceitar sim Acho que uma posição Que a gente tá precisando É um volantão Mais roots ali A gente tem um jogador Com menos de 60 de overall Eu acho que uma boa opção É a gente tentar trazer o Felipe Que joga lá nos Estados Unidos Vamos conversar Pra contratar ele Acho que a gente vai ter que pagar a multa Vamos pagar sim A gente tá com grana Porque a gente tá vendendo bastante jogador Vou enfiar uma oferta De 25 mil de salário Eu não sei se é muito ou pouco Vamos ver se ele aceita 25 mil de salário Pra vir pro Botafogo Beleza Aí sim Recebemos aí 2 milhões de reais Por passar de fase Na Copa do Brasil Entrar nos 16 avos de final E também completamos O objetivo de chegar Obviamente nos 16 avos de final Nosso objetivo era Não cair na primeira fase A gente deu azar Pegou o Vasco E mesmo assim conseguiu A classificação Então daqui pra frente Se a gente conseguir Passar disso Que bom Estamos nas últimas 10 horas Da janela de transferências Vale lembrar que a gente começa Em janeiro a temporada Então essa janela É um pouco mais curta Mas daqui a pouco A gente vai ver Já chega a grande janela Que a gente vai tentar Contratar mais jogadores Os jogadores mais caros são Merten Saiu por 323 milhões de reais Depois veio o Marciano O Marcial Saiu por 262 milhões de reais E o Correia Saiu por 232 milhões de reais Que cabuloso Recebemos uma oferta Pro nosso atacante Enan Vamos tá aceitando aí Não sei se Enan ou Renan Mas de qualquer forma Vamos aceitar aí A gente tem agora A chegada do Nagai Tem outros atacantes Vamos vender ele sim Recebemos aqui Uma oferta de empréstimo Pelo Felipe Saraiva A gente vai tá aceitando E pelo jeito A gente também recebeu Uma pelo nosso goleiro A gente vai recusar Porque eu não tenho Agora mais Eu não consigo encontrar Nenhum goleiro à altura Então a gente vai recusar Recebemos mais uma Oferta de transferências Embora a janela já fechou Lucas Bendes A gente vai aceitar Vamos ver se ele vai negociar Muitos jogadores aqui Acabaram dando errado Algumas negociações Então acabou que eles Não entraram em acordo Com os times Que queriam contratá-los E chegou aqui O relatório do oleiro Trouxe aí Cinco jogadores Perdão Edson Reis 6387 A gente vai esperar Um pouquinho mais O irmão gêmeo 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 Do Júlio César Eduardo Rossi 66,92 Parece ser interessante Mas vamos esperar Mais um pouco Então a gente trouxe O Hugo Azevedo 68,92 A gente vai esperar Também mais um pouquinho Caio Gomes É pelo jeito Ele não evolui tanto Mas vamos esperar E trouxe o monstro Ele trouxe o monstro Trouxe Alex Conceição Goleirão Mesmo que esse potencial De 76,94 Seja mentiroso Cara Goleiro é muito fácil De treinar Então a gente vai Já trazer um garoto da base Alex Conceição Vem pro time Vem Vem que vem É o novo Júlio César E dá uma olhada aqui galera Eu acho que ele já chega Quase como titular No time 66 de overall Vem pro time Vamos promover Pra equipe principal Que jogador Aí sim Só treinar Que vai ficar monstrão E tá aí Já chega E já é titular Galera É o melhor goleiro O nosso goleiro titular Que era o Thiago Ele tem 65 Só que Ele é muito bom Em reflexo e posicionamento Ele tem boas qualidades Mas ele é uma tora Ele não gol Tá ligado Ele não pula nada Mas olha aqui Conceição 70 de elasticidade 71 de reflexo O posicionamento Não é tão bom Mas caras É só treinar Só treinar Que ele vai ser um monstro Que jogador O goleiro foi muito bem Caras gostei A gente não gastou dinheiro Contratando goleiro E já trouxe um monstrinho Que maneiro E tem mais jogadores Da base lá Que podem evoluir bastante De qualquer forma Esse foi o nosso começo Nosso primeiro episódio Da série aqui com o Botafogo Ainda não começou o Brasileiro A gente tem campeonato paulista Vamos pegar o Guarani O campeonato paulista aqui Não é igualzinho da vida real É apenas uma copa Uma copa paulista Um campeonato paulista Que a gente vai pegar o Guarani Nas quartas de final Então temos chance De chegar na semifinal Depois em Copa do Brasil Jogo de ida e volta Contra o CSA E depois começa O campeonato brasileiro E a gente já começa Contra o Guarani Aqui na segunda divisão Então caras Essa série promete muito Eu preciso muito Da ajuda de vocês Me ajudem a contratar jogadores Me ajudem a mexer com a base Eu agradeço muito O apoio de vocês Tá bom E depois já abre a janela De transferências aqui No meio do ano Enfim, tem muita coisa Pra acontecer Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem bem Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho